Você anda pensando em abrir uma floricultura? Talvez um garden center? Tem muitos de vocês, verdinhos, me escrevendo depois que eu fiz o vídeo de como trabalhar com plantas, como foi a minha transição. Se você não assistiu, tem link aqui embaixo. E eu tenho percebido que várias pessoas estão querendo um caminho das pedras para virar jardineiro. Jardineiro ou jardineira. Este vídeo foi pensado com o maior carinho para te mostrar um pouquinho das coisas que você tem que estudar, do que você tem que ler e como é que você pode sedimentar, construir um caminho mágico, feliz e que funcione para você no seu momento de vida. Eu dividi em vários blocos, usei bastante da minha experiência, mas conversei bastante com colegas também para te propor um caminho que seja viável e que você possa atender ao chamado das plantas e ir para o lado verde da força no tamanho da sua perna. Verdinho, talvez você esteja cansado do seu trabalho atual. Muitos talvez estejam desempregados. Nesse momento a gente está vivendo uma crise no cenário global, não só no Brasil. E as pessoas começam a se perguntar por que elas estão gastando tanta energia para produzir dinheiro, por que elas estão fazendo uma coisa que elas não gostam, por que elas estão acordando cedo, enfrentando trânsito para ir até um local de trabalho. Se elas podem trabalhar com uma coisa mais humana, com algo que caiba dentro do tempo delas, com algo que faça bem em vez de adoecer, com algo que ela possa ter no fundo do quintal ou trabalhando dentro da sua casa. E justamente por isso que eu pensei em fazer esse vídeo, para te ajudar a virar o jardineiro ou a jardineira que você tanto sonha. Eu dividi o vídeo em quatro grupos. Cada grupo tem a ver com como é que você veio parar aqui. Então, o primeiro grupo é o grupo semente. Então você não entende bolhufas de planta e por algum motivo, porque começou a colecionar suculentas, porque ganhou uma rosa do deserto, porque herdou a coleção de orquídeas de uma pessoa da sua família. Por qualquer motivo, você agora despertou para o mundo das plantas. Então a primeira lição que eu posso te dar é desenvolver a sua experiência pessoal. Essa é uma relação sua com as verdinhas. Então, teste coisas em casa, experimente, observe bastante antes de agir. Às vezes aparece uma pinta na folha e a pessoa fica desesperada. Observe, essa pinta avança, não avança? Ela continua crescendo? Ou será que a planta meio que resolveu sozinha? Observar, abrir essa sensibilidade é fundamental. E é por isso que é a primeira coisa que eu sugiro que você exercite. Porque a observação é o que torna a pessoa um bom jardineiro ou um bom paisagista. A capacidade de se conectar e de estar atento a coisas singelas, a coisas delicadas. A planta não vai sinalizar igual um cachorro assim, né? Também não vai latir para você ou miar quando ela precisar de água. A sinalização dela é delicada. Então você precisa exercitar um olhar para essa sinalização delicada para se transformar num melhor jardineiro ou jardineira, mesmo que você não vá ganhar dinheiro com isso. Mesmo que essa seja a sua atuação só aos finais de semana. Eu também comecei como uma jardineira das minhas próprias plantas aos finais de semana. Então está tudo certo se você começar por aí. E quando eu falo de desenvolver a sua experiência pessoal, eu estou falando de ter muita coragem de fazer testes. Não sei se essa planta é de sol ou de sombra. Compra dois vasos, deixa um sol, deixa uma sombra. Deixa que a planta fale para você aonde ela prefere ficar. E aí, olho atento, fica esperto, mantenha a observação. Você está vendo que a planta está se virando? Ela está querendo mais luz ou ela está se afastando da luz? Ela está ficando mais amarelada? Sol demais. Ela está ficando verde escura? Sol de menos. Então vai exercitando essa sensibilidade que ajuda bastante. A dica número dois é você saber o básico de botânica. É o básico. Água, luz, adubo, pragas, doenças. É o elementar das plantas. Como é que você identifica essas coisas e também como é que você dribla problemas. O básico está aqui. Este aqui é o meu livro do meio. É o Minhas Plantas. Jardinagem para todos, até quem mata cactos. Eu adoro quando as pessoas comentam para mim que parece que eu estou falando com elas no livro. A pessoa está lendo o livro e está dizendo que parece que eu estou falando. Eu fico feliz porque eu tentei deixar uma linguagem no livro parecida com o que você está vendo aqui no vídeo. Então eu vou falar o cabinho da orquídea em vez da haste floral, o gordinho em vez de pseudobulbe, coisas assim. O livro tem toda essa parte basicona, está aqui. Um dossiê sobre pragas e doenças, que bichinhos ajudam a controlar as plantas. Eu não estou fazendo a divulgação do livro só porque é meu. Estou fazendo porque muitas das informações que eu tive que pesquisar para estarem nesse livro aparecem em uma linguagem super técnica em outras obras. Para quem é sementinha, para quem não sabe nada de plantas, este livro pode te ajudar bastante. Ele é introdutório. Além desse, ainda tenho outros dois livros que já estão aqui na minha mão e um quarto que a essa altura já saiu, que é só sobre cactos e suculentas para decoração, que eu escrevi em parceria com Harry Lorenzi e com Gerardo Alstorn, dois mestres, dois grandes especialistas no assunto. Todos os meus livros, todos eles, você vai encontrar em qualquer livraria. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo para você poder pesquisar. O preço oscila bastante. O frete para a sua cidade também. E sempre nos meus cursos tem livro para vender. Então se você quiser comprar comigo, se você quiser que eu autografe, leva seu livro ou compra no dia do curso. Combinado? Mas eu não estou falando de você só estudar por livro. É importante que você estude onde as plantas nascem naturalmente. Então quando vai viajar, dá uma boa exercitada na sua observação. Veja o que tem de orquídea crescendo em árvore. Veja o que nasce embaixo das folhas, numa área de mata. Se você for fazer uma trilha, se você for andar numa área de praia, o que está crescendo ali, que está aguentando o vento, a maresia. Estude. Não importa se você está estudando assim, se você está estudando assim no computador, ou se você está estudando assim, observando. O importante é que você estude bastante para saber o básico. Você vai ver que essas duas dicas levam a terceira dica para quem é sementinha, que é construir um repertório. O que é isso? É você ter uma bagagem aqui na sua cabeça de informações de planta, de tipos de planta. Essa daqui, por exemplo, chama café de salão. Todo mundo me pergunta quando ela aparece nos vídeos. É uma planta excelente para o ambiente de sombra. Mas também de você ter bastante repertório para saber o que você pode efetuar de trocas. Isso exige os dois itens anteriores. Que você exercite bastante a parte da botânica e que você teste coisas, que você se mantenha ali estudando. Então, sementinha, esses três são os três caminhos das pedras para você ir para o próximo bloco, que é o das mudinhas. Chegou aqui, você já é uma mudinha. Então, você já tem folhas, você já tem um galhozinho, você já está se virando um pouco sozinho. Não precisa de um araminho te amarrando. Você já está crescido. Já testou bastante. Talvez você já tenha quintal há bastante tempo na sua casa. Talvez você tenha aprendido com os seus pais ou seus avós. Então, você já é bem descolado. Está pensando em vir para o mundo das plantas depois de já conhecer bastante coisa. Tem muito para aprender? Tem. Mas você já sabe bastante. Verdinho, se é esse o seu caso, eu vou sugerir que você comece fazendo coisas pequenas. Você fazer muita coisa de sala, muita coisa de varanda, coisas em vasos, coisas que são fáceis de controlar. Pensar em produzir arranjos. Arranjos mesmo. Vazinhos montados. Coquedama, terrário, arranjo de suculenta, mini jardins de todos os tipos. Essas coisas pequenas, portáteis, são fáceis de você oferecer como serviço ou como produto sem precisar ter um espaço físico. Você faz na sala da sua casa. Quando eu comecei na jardinagem a trabalhar com isso, a ganhar dinheiro com isso, eu comecei montando terrários na mesa da minha sala. Até hoje, quando eu pego de vez em quando uma encomenda, é aqui que eu monto. Então, começar pequeno, é você começar pequeno o tamanho da tua perna e também você fazer coisas pequenas. Tem muita gente que quer virar jardineiro e já começa a pensar num ponto físico. Não precisa. Você vai ser no começo um prestador de serviços. E você tente prestar serviços do tamanho que você consegue fazer sozinho. Ó, que dica boa. Aposto que essa daí você não esperava. Quando eu falo em fazer coisas pequenas, uma coisa que pode te ajudar muito, muito, muito é o curso online de arranjos com suculentas. Embora ele seja específico, pensado para suculentas, ele vai te trazer um monte de técnicas que você vai poder usar com folhagens ou vai poder usar com outras plantas, com orquídea, por exemplo. Por quê? Porque ele vai te falar o basicão de substrato, o basicão de rega, o basicão de iluminação, observação de plantas, pragas e doenças. Essas coisas servem para todos os tipos de coisas portáteis que você vai fazer para vender. Também vai te trazer um pouco sobre como é que você faz sua marca, como você precifica, como é que você se coloca no mercado, como é que você abre um Instagram pensado para vender o seu trabalho. Então, tudo isso, você vai poder fazer adaptando para qualquer área. E depois ainda tem a possibilidade de você estudar a fundo as suculentas. Se este vídeo chegar em 20 mil visualizações até as primeiras 24 horas dele, eu vou subir um link com um código especial de desconto para quem quiser fazer o curso online. Combinado? Outra dica é importante que você comece também no tamanho da sua perna. Quando eu falei ali arranjos pequenos, eu também estou falando de você aprender com a jornada. O que é isso? Eu comecei a fazer a horta da minha mãe. Aí eu vi que, como ela é minha mãe, as coisas que eu fiz errado, eu consegui arrumar. Minha mãe me deu feedback. Depois eu fui fazer a horta da amiga da minha mãe. Aí, quando eu fui para a horta da amiga da minha mãe, eu já levei alguns aprendizados da primeira horta que eu fiz. Então, a sua jornada como jardineiro, ela é um aprendizado constante. Eu sei que parece meio clichê, mas é a mais pura verdade. Quando você aprende com a jornada, você começou pequeno e você está aprendendo com a jornada, você consegue fazer pequenos ajustes, sem que eles sejam muito traumáticos. Plantou uma árvore no quintal de um amigo seu, a árvore começou a derrubar muita folha, troca. Verdinho? É um probleminha pequeno esse, entende? Às vezes você vai ter que dar um passo atrás para depois dar muito para frente. Assim como você está pegando projetos menores, esses pequenos ajustes podem ser pequenas correções de rota, em vez de serem um grande drama na sua vida, entendeu? Lida com eles de um jeito mais solto, mais fluido. É o caminho para o sucesso. E a terceira e última dica que eu vou dar para quem está na fase mudinha, é de investir em boas ferramentas. Elas vão ser as suas melhores amigas, não importa se você está trabalhando num terrário ou se você vai trabalhar num pequeno quintal. Então tenha uma tesoura de desbaste boa, essa daqui está comigo há 15 anos, é da Limate, vou deixar o link aqui embaixo. Mas você pode ter também uma boa motosserra se você vai fazer trabalhos em áreas externas, você pode ter uma pá, escolha a melhor pá possível para você trabalhar se você vai trabalhar com quintal. Não vai trabalhar com quintal, vai trabalhar só com coisas pequenas. Não importa, tenha um bom regador, que não vaze, que não pingue, que tenha bico comprido. Tenha um bom pulverizador de pressão acumulada, porque ele permite ajuste no bico, é um pulverizador muito bom na roda para fazer várias coisas. O que eu falo que é uma boa ferramenta não é só esse tipo de ferramenta. Se você for fazer um curso, invista no melhor curso possível. Às vezes a pessoa fica esperando que o curso vá até a sua cidade. A maioria dos grandes cursos está no eixo Rio-São Paulo, especialmente na cidade de Olambra. Então, fica de olho na época que tem grandes feiras por lá, porque vai valer muito o investimento. Acontece que você não é mais uma mudinha, você nem é sementinha, que nunca mexeu com jardinagem, e nem é mais uma mudinha. Você já tem bastante experiência, já faz um tempo que você está fazendo horta para os seus amigos. Então, bem-vindo à fase transplante. Talvez você seja como eu, uma pessoa formada numa área que não tem nada a ver com planta, e agora está querendo trabalhar com isso. Por isso que eu falo que é transplante. Você vai sair de uma caixinha para vir para um outro ambiente completamente diferente daquele que você tinha experiência. É o caso, por exemplo, de quem é advogado, dentista, estudante de letras, professor de escola pública ou particular, quem é balconista, quem está estudando matemática, administração. Se você veio de outras áreas, se ouviu o lado verde da força te chamando, a primeira coisa que você tem que saber é buscar referências. Pessoas interessantes, pessoas, marcas, empresas, produtos que sejam inspiradores para você, que ajudem a alimentar essa vontade de fazer transplante, de sair de um lado e vir para o outro. Entende? Aliás, é nesse quesito que se insere este canal no YouTube. Aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e aproveita também para compartilhar, porque pode ser que mais pessoas também queiram fazer transplante como você, não é mesmo? E aí, compartilhar um canal legal no YouTube, que dá dicas verdinhas, que pega na tua mão quando você quer trabalhar com plantas, que vai te ajudar a virar jardineiro ou jardineira, seja profissional ou seja do seu quintal, é de graça, é feliz, é fofo, então tenta, né? Mas quando eu falo de buscar pessoas inspiradoras, eu estou falando de você estar perto, estar no radar de gente que você acha incrível. Eu acho o Raul Canovas incrível, então eu estou sempre de olho nas coisas que ele posta no Instagram, quando ele faz algum grupo de imersão, eu tento ficar perto, ou tento me inscrever nas viagens que ele faz, ele leva grupos para viajar, para conhecer plantas, para conhecer produtores, então tenha pessoas inspiradoras no seu radar. Eu vou deixar uma lista de pessoas inspiradoras para mim no próximo vídeo, no vídeo bônus, caso esse vídeo chegue a 20 mil visualizações em 24 horas. Ajuda, ajuda, gente? Próxima dica, a oitava deste vídeo é, pessoal que está vindo do transplante, se prepare financeiramente. Isso sim eu conto detalhadamente no outro vídeo que é o Quer Trabalhar com Plantas, você tem que assistir esse vídeo. Por quê? Eu era jornalista e virei jardineira, e eu fiz isso sem planejamento nenhum, simplesmente pedi demissão e saí. Então, quando você faz as coisas sem planejamento financeiro, você está pondo uma responsabilidade muito grande numa coisa que está iniciando para você. Você está pondo uma maior responsa nesta pessoinha aqui, ó. De repente, ela tem que não só ser legal com você, gentil e generosa, mas também pagar as tuas contas. Isso é muito complicado. Perdinho, você está transplantando. Dá um tempo para enraizar no vaso novo, entende onde eu quero chegar? Ah, se você está nessa fase, você vai precisar de alguma grana, pagando suas contas no dia a dia, até que você se sinta mais firminho. Não estou falando para você ter que virar uma árvore, mas pelo menos que você se sinta confortável com as coisas que você vai vender, sejam elas produtos ou serviços. Para você dizer que essa planta aguenta ficar X dias sem água, você tem que ter testado isso em casa, você tem que ter lido isso nos livros, você tem que ter ouvido isso de um professor num curso, e você tem mais do que isso que se sentir confiante nessa informação. Então, é bem importante que esse tempo que você ainda vai ficar enraizando, que você tenha uma grana para pagar as tuas contas. Eu não tive, e isso gerou muita choradeira por muitos meses, tá? Para que esse momento seja menos sofrido financeiramente, uma coisa muito importante é você fugir dos gastos fixos. Eu quero abrir uma floricultura, calma. Querer abrir uma floricultura sem ter experiência nenhuma é a mesma cilada que você adorar cozinhar e querer abrir um restaurante. Ter um restaurante é muito diferente de saber cozinhar bem. Pode ser que você seja bom com as plantas, mas seja péssimo em administrar pessoas, que você seja bom com as plantas, mas seja péssimo em vender as plantas, ou então em ter reuniões com fornecedores, ou então negociar preço, ou então fazer seu preço. Entende onde eu quero chegar? Então não mata a sua vocação, aquele prazer que você tem em lidar com as plantas já se enchendo de gastos fixos. Antes de você contratar funcionário, antes de você ser o seu próprio patrão, seja o seu próprio funcionário. Para você não ficar tão desesperado com grana, saiba que você vai ser um funcionário que está em começo de carreira. Você não está em começo de carreira, verdinho? Não importa com o que você trabalhava antes, nem quanto você ganhava. Agora você está começando a sua carreira na jardinagem. Então você vai ganhar pouquinho. E aí a grana extra que vai entrando fica ali de capital de giro, dinheiro para você poder comprar mais vaso, mais planta, mais adubo, fazer um curso legal. Entende onde eu quero chegar? Se planeje financeiramente. É a melhor dica que eu posso dar para quem é transplantado, como eu fui. E a terceira dica para os transplantados é encontre a sua voz. Encontre a sua assinatura. Você vai descobrir que tem muita gente fazendo igual. Muita gente. Muita gente fazendo coisas banais. Para você se destacar, para que um arranjo seu custe mais do que o arranjo do colega, você vai ter que encontrar a sua linguagem nele. Se você vai fazer coisas mais geométricas, coisas mais orgânicas. Se você vai investir numa determinada planta difícil de encontrar, mas aí você fecha uma parceria com aquele produtor e só você tem. Se você vai trabalhar uma linguagem voltada para crianças, ou você vai fazer arranjos voltados para pessoas mais velhas, e aí toda a tua linguagem escrita vai ser em letras maiores, mais confortáveis. Entende? Busque o seu lugar no mundo. Só que aí, olha que dica legal. Ao buscar a sua própria linguagem, antes disso, o que você faz, verdinho? Com a maior das honestidades, você copia. Então não tenha vergonha. Você está começando? Copia. Copia de gente inspiradora. Vê como as dicas estão interligadas? Enquanto você está começando, a cópia funciona. Mas depois, você vai buscar a sua linguagem. A cópia é a maneira que a gente encontra de aprender a mexer com as tintas, de aprender a mexer com os ingredientes. Vou dar um exemplo de culinária que todo mundo conhece. Eu vou aprender a fazer uma feijoada. Nunca fiz. Eu vou catar a receita do livro e vou copiar cada grama de coisa que entra lá. Falar uma pitada de sal, eu vou pôr. Só que depois, a hora que eu sentei para comer a feijoada, talvez eu tenha percebido que tem pouco feijão para o meu gosto, que tem muito sal para o meu gosto, que a laranja, em vez de estar em gomos, podia ser um purezinho de laranja. Já pensou que legal? Um chutney de laranja para acompanhar a sua feijoada. E que o torresmo poderia ser mais sequinho, poderia estar cortado em cubinhos menores. Você pegou feijoada, que é algo que está aí no mundo, que existem milhões de receitas, seguiu uma receita. Copiou. Até você se sentir seguro com essa receita. Até você se sentir que você é capaz de fazer uma feijoada inteira sozinho e já pode ir para o estágio de inventar moda. Entendeu? E aí, aos poucos, você vai criar a sua própria feijoada, que vai ser copiada por outras pessoas. Verdinho, é uma lei. Quem está começando, copia os que já estão lá. É assim que funciona. Entendeu? Então, não fica chateado também quando começarem a copiar as suas coisas. Que isso sirva de lição para você, que vai passar para a próxima categoria. Calma lá. Já estamos chegando. Árvores. Quando você for árvore, mudinhas, transplantadas, copiarão você. Então, seja generoso com elas. E, mais do que isso, se mexa. Árvore. A hora que você vira árvore, você tem que sair da linha da cópia. A partir do momento que estão copiando muito uma coisa sua, se mexe e vai fazer algo diferente. Combinado? Vamos lá para a parte árvore? Agora você cresceu? Agora você ficou forte? Você ficou lenhoso? Bem-vindo às dicas da parte árvore deste vídeo. Primeira grande dica para você que já é uma arvrona, para você que já é paisagista, agrônomo, biólogo, ou para você que já está há muito tempo fazendo arranjos, coquedamas, terrários, mini jardins, paisagismo para hortas, para balcões, né? Primeira grande dica, conheça o polo produtor. O que eu quero dizer com o polo produtor? Existe um grande polo produtor nacional, que é a cidade de Olambra. Lembra que eu falei que ia tocar nesse ponto? A cidade de Olambra concentra o maior grupo de produtores de plantas ornamentais, de ervas e temperos, de flores de corte, de arbustos, folhagens, flores, forrações do Brasil. Cada dez plantas ou flores vendidas no Brasil, sete... Ops, faltou o dedo. Sete vende Olambra. Sete vende Olambra. De onde vieram essas outras três que faltam para completar dez? Justamente dos polos locais. Então, agora que você já é uma árvore, que você já tem lenho, que você já é fortinho, que você já tem o teu capital de giro, que você já tem um grupinho de clientes, que você já está forte, aprenda a sair do lugar, porque você não é árvore de verdade, você é uma árvore que não enraíza. Você se mexe, entendeu? Então, vá visitar os polos produtores. Eu não conheço nenhum grande paisagista, nenhum grande jardineiro, ninguém realmente robusto, lenhoso, que não conheça Olambra. Tem que ir para Olambra fora da Feira das Plantas, fora da Expoflora. Agora, você é árvore verdinho, você é um produtor, você é um profissional do babado, você está querendo abrir garden. Então, você tem que sair dessa feira, que é uma farra, que é super legal, e tem que ir para Olambra nas feiras profissionais. Quais são? Em junho, Ortitec. Em julho, em Flor e Garden Fair. E em março e também em setembro ou outubro, o Veiling Market. O que são essas feiras? Ortitec é uma feira para o mercado hortícola, para quem vai produzir coisas de comer. Então, vai ter estufa, vai ter sistema de irrigação, vai ter coisas técnicas, para quem quer abrir um viveiro ou um horto. A outra, que é a em Flor e Garden Fair, é a minha feira preferida de longe. Porque é uma feira que atende tanto os floristas, os artistas florais, lançando novas variedades de rosa, de lírio, de tulipa, quanto os jardineiros e paisagistas, com vaso, adubo, substrato, plantas novas. Então, é uma feira muito legal para quem é árvore. Também serve para quem está fazendo transplante, para quem é mudinha. Agora, se você for grandão mesmo, se você já é uma floresta, aí sim, você vai ter que ir para o Veiling Market. O Veiling Market é uma feira do alto atacado. É só para floresta, não é uma árvore. São muitas, entendeu? É um bosque, tá? Então, o Veiling Market é quem atende supermercados, hipermercados, grandes decoradores, porque tem muita planta de corte, e principalmente, os gardens e as floriculturas. É uma feira fechada. O Veiling Market acontece de novo em março, e entre o final de setembro e o começo de outubro. Não entre em pânico, está tudo aqui embaixo na descrição. Deixei link das feiras todas aqui embaixo, para que você possa estudar. Volta lá na dica 1 deste vídeo, que é justamente a de estudar, combinado? Virou a evrinha, você vai ver que você tem outros polos produtores que não são só a Holambra. Tem um polo produtor no Ceará, tem um polo produtor no Rio de Janeiro, na região de Guaratiba, tem polos produtores em Atibaia, Arujá, por exemplo, tem polos produtores no sul do Brasil. Então estude os polos produtores mais próximos de você, porque você consegue trabalhar com plantas locais. Elas custam menos, elas estão mais saudáveis, mais frescas. E com isso vamos para a segunda dica das árvores, que é criar relações com os produtores locais. Você percebe que você, morando no Acre, não pode ficar dependente da planta que vem de Holambra, porque são muitos quilômetros para ela chegar bonita, saudável, no Acre. Como é que você descobre plantas novas, mais resistentes ao clima da sua cidade, plantas com preço mais em conta? Como é que você descobre fornecedores de coisas diferentes, de vasos diferentes, de seixos diferentes? Pesquisando nos produtores locais. Você tem muito para aprender com os pequenos produtores, e também eles têm muitas oportunidades de crescer à medida que você, como árvore, vai crescendo também. Fica de olho, pesquisa, e depois conta para mim as lindezas que você está descobrindo na sua cidade, que eu vou ser a primeira a querer conhecer. Mais uma dica para a turma árvore, essa na verdade serve para todo mundo, que é de você produzir sem medo. Faça testes sem medo. Essa palavra de quatro letras, ela é... Assassina de jardineiros. Você tem uma coisa super feliz, criativa, contente, que é o despertar para a jardinagem. Tem a ver com o nosso lado criança, né? Muitos de nós aprendemos a gostar de plantas com os nossos avós, com os nossos pais. Tem a ver com o nosso universo lúdico, com o nosso universo de criança. E aí você mata essa criança a hora que você resolve que você tem que estar certo, que você não pode errar. Esquece isso. Para de ter medo de trocar de vaso, de cortar, de fazer experiências. É pela experiência que você vai aprender. Então, em vez de querer estar certo, queira aprender. Aprender passa por errar. E a décima terceira dica deste vídeo, de 13 dicas para quem vai virar jardineiro ou jardineira, é de você compartilhar. Seja generoso, compartilhe as coisas, una esforços. Não olhe para quem está perto de você como seu concorrente, e sim para mais uma plantinha crescendo num ecossistema. Muita gente tem vindo para a jardinagem, isso é super rico. Não fique com medo do outro. O medo ali é que você não tem mais, você jogou fora na lição passada, né? Mas compartilhe. Seja generoso com o seu próprio aprendizado, e com quem chega em você perguntando coisas que para você talvez sejam banais, mas que representam você uns anos atrás, né? Uns dias, uns meses atrás. Então, compartilhe. Planta é uma coisa que quando você compartilha, você continua tendo. Você corta um pedaço de um galho, de uma planta que você tem, você continua tendo a planta, e a pessoa que levou aquele galhinho, também tem. Quantas coisas físicas você consegue compartilhar, sem ter menos? Se você ajudar a compartilhar esse vídeo também, a gente vai chegar nos 20 mil visualizações em 24 horas. E aí, eu vou compartilhar com você um vídeo bônus. Não vai ser o de domingo às 10 horas da manhã, e sim um vídeo especial com sugestões das pessoas inspiradoras para mim, mais três dicas para jovens jardineiros, para quem está começando na jardinagem. E... Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Não esqueci mais nada. E mais coisas bacanas, o desconto no curso online. Aproveita então, compartilha, leva essa mensagem, seja a minha borboleta, seja a minha joaninha, Poliniza e leva longe. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.